Oi meus amores, tudo bom? Hoje vamos testar a Two Step Lip Mask da Oceania. Como o nome já diz, essa máscara tem duas etapas. A primeira é a esfoliação e a segunda é uma máscara noturna. A gente vai testar hoje pela primeira vez e ver se realmente faz esse efeito. A minha boca está extremamente ressecada. Ó, consegue ver aí se está extremamente ressecada a minha boca? Pois bem, o objetivo é a gente melhorar essa boca hoje, agora. Esse produto custa mais ou menos R$14,90 no site da Oceania. Vamos começar com a primeira etapa, que é a esfoliação. Essa máscara está dividida em duas partes assim, ó, para ter a primeira e a segunda etapa. Aqui a primeira e aqui a segunda. Vou abrir a primeira etapa para a gente já começar os lavados. Ai, parece uma açucazinha, ó. Vou voltar para o zoom. Olha a açucazinha. Olha se aplica. Hum, é açúcar. Agora eu tenho alguma coisa de menta. Não tenho gosto muito legal, não. Tá ardendo a minha boca. Gente, tá ardendo a minha boca aqui. Muito. Aí fala para enxaguar em seguida. Tirar a excesso disso. Ai, isso é muito ruim. Gente, já esfoliei. E assim, a sensação não é muito boa. Eu não gostei. O gosto é muito ruim. Pode ser até bom para a boca, se esfoliar e tal, mas não gostei não. Ó, as pelinhas saíram bastante. Tem algumas aqui ainda que ficaram. Segundo o que tá escrito aqui atrás, se você quiser intensificar mais, você pode passar mais uma vez. Mas eu não aguento. Eu achei o gosto. A sensação na boca, assim, parece um formigamentozinho. Não gostei. E teve umas também aqui que abriram e tá sangrando. Não sei se tá aparecendo aí pra vocês. Agora a gente vai botar a segunda parte, que é a máscara noturna. Que o ideal seria você aplicar a máscara e dormir com ela, né? Só que eu não vou fazer isso. Ó, ela já é outra cor. Ela é amarela. Não, eu gosto de uma amarela aqui, ó. Ó. Tá vendo? Gente, eu sou muito vida real com vocês, véi. É um negócio no amarelo. Amarela, ó. Que eu não sei do que é que tem cheiro disso. E aí você clica na boca. E fica com essa boca. Agora essa parte aqui que eu coloquei, eu achei de boa. Não arde, não faz nada. É só um hidratante labial, assim, sabe? Bem potente. Ai, você coloca. Vai ficar bem peguentinho. Você sente que tem um negócio peguento. Agora dá pra você usar várias vezes isso aqui, tá? Eu só não vou usar várias vezes porque eu não vou usar a primeira etapa. E eu abri muito a segunda etapa. Eu vou ter que fechar se eu quiser usar de novo a segunda etapa. Mas a primeira não dá pra mim. Não dá mesmo. É a primeira e a última vez que eu uso. Aí o ideal agora, né? Se você estivesse fazendo na sua casa e não estivesse gravando, era dormir com isso aqui. Eu acho que o único problema de dormir com isso aqui é que se você virar pro lado, você vai melar o quê? O travesseiro. Se você está dormindo de barriga pra baixo, vai melar o travesseiro. E aí eu não sei se mancha, não sei nada disso. Porque ele é meio amarelado. Mas, de todo modo, eu gostei dessa parte. Eu acho que ficou bem bonito. Eu acho que eu posso parar essa máscara o dia inteiro na minha boca. Eu vou fazer isso hoje. Eu usaria novamente esse produto? Não. Por causa da primeira etapa. Sobre o preço, eu achei muito bom. De verdade. R$14,00 por esse produto. Eu achei incrível. Eu só não compraria novamente por causa da primeira etapa. Mas a segunda etapa eu achei muito boa. Assim, confortável. Não me incomoda. Não senti ardeiro. Não senti nada. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like. Se inscreva no canal. Não esquece de compartilhar com aquela sua amiga que ama skincare. Porque todo mundo tem uma amiga que adora skincare. Então compartilha com ela. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.